Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje tendo uma conversa sobre o processo eleitoral que deve acontecer durante o mês de outubro deste ano de 2012. Sobre o assunto está conosco o doutor Rodrigo Tenório. O doutor Rodrigo Tenório é procurador do Ministério Público Federal a quem a gente agradece desde já pela participação aqui no nosso programa. Quem agradece sou eu e estou à disposição para as suas perguntas e da sua audiência. Pois é doutor Rodrigo, o Ministério Público Federal pediu um cadastro, por parte melhor, pediu uma lista para o Tribunal de Justiça de condenações. Condenações essas que estão dentro do rol da lei da ficha limpa, que podem possibilitar naturalmente pessoas de se candidatar. O que é que deve conter nessa lista? A lei complementar 135 de 2010, chamada lei da ficha limpa, ela alterou a lei complementar 64 barra 90, a lei de ineligibilidade. Essa lei já trazia algumas hipóteses de condenação que gerariam a impossibilidade de candidatura. A lei complementar 135 simplesmente ampliou esse rol. O que o Ministério Público está solicitando, não só do Tribunal de Justiça, mas de muitos outros órgãos, Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, Tribunal Regional Federal, será requisitada informação também do Banco Central, dos conselhos profissionais, porque todos esses órgãos podem proferir decisões que vão gerar a impossibilidade de se candidatar nessa eleição em 2012. Para o TJ, o que é que se solicitou? Foram solicitados dados sobre condenações previstas na lei complementar 135 que gerarão ineligibilidade. Nem toda condenação criminal gera ineligibilidade. Também condenações de probidade administrativa poderão gerar ineligibilidade. Quais condenações? Primeiro, as condenações transitadas em julgado. E segundo, as condenações proferidas por órgão colegiado. Então, não é necessário mais o término do processo criminal para que aquele candidato deixe de ser impedido de se candidatar. Basta que o TJ se manifeste sobre essas condenações que ineligibilidade haverá. Essas condenações no âmbito federal, mesma coisa. As proferidas pelo Tribunal Regional Federal, órgão colegiado, gerando ineligibilidade, e as transitadas em julgado, mesmo que oriundas somente do primeiro grau. Consolidados essas informações, quem está fazendo essa consolidação é o Ministério Público Federal. Em todos os estados. Consolidado essas informações, esse cadastro será disponibilizado aos promotores eleitorais, que nessas eleições são os membros do Ministério Público Eleitoral com atribuição para oferecer as chamadas ações de pugnação de registro de candidatura. Nessas ações, são trazidas informações ao Judiciário, demonstrando a impossibilidade daquele que requer a candidatura se candidatar. Somente depois desse momento em que as informações forem publicizadas via ação, aqui o cadastro será aberto completamente à população. Então, quer dizer, o resultado dessa lista é a formulação de um cadastro, esse cadastro inicialmente está com os promotores, e em seguida, à medida em que forem pedindo o registro de candidatura, vão sendo abertos procedimentos para que sejam impedidos de receber esse registro. Exato. Qual é a importância desse cadastro antes? Porque o prazo para impugnar a candidatura é absolutamente exíguo. Uma vez publicado o nome do interessado em se candidatar pela Justiça Eleitoral no diário oficial, aquele que quiser impugnar, que pode ser Ministério Público, candidato, coligação, essas pessoas só têm cinco dias para oferecer a ação. Então, cinco dias é muito pouco para fazer uma pesquisa profunda dos dados que vão possibilitar a impugnação de candidatura. O Tribunal de Justiça já falou em quanto tempo pode devolver essa... Não, nós estamos em contato constante, na verdade, hoje, depois da conversa contigo com o doutor Sebastião, foi muito solícito, completo, do Ministério Público, assim como o TRE também, o doutor Orlando Manso, como o TRF, há, de fato, um ambiente cooperativo nisso. O setor de informática do Ministério Público e desses outros órgãos estão se comunicando, porque não basta ter informação, é necessário que a informação esteja no formato pesquisável. E aí, nós não temos ainda um prazo certo, mas o ideal, na verdade, é que esse prazo seja o mais perto possível do momento final do pleito para a candidatura. Por quê? Porque aí, quanto mais perto, mais atualizado estará o cadastro. No que diz respeito às condenações criminais, quais são elas e que são passíveis? São muitos, é melhor dizer quais não são. Quais não geram a ineligibilidade? Não geram a ineligibilidade. Aquelas por crime de menor potencial ofensivo, são aqueles crimes cuja pena máxima é de dois anos, não gerarão ineligibilidade também as condenações por crime culposos, nem gerarão ineligibilidade as condenações nos casos de ação privada. O que é ação penal privada? Aquela ação que o próprio particular pode oferecer. Isso é uma exceção absoluta ao princípio geral da lei, que é só o Ministério Público que oferece ação. Via de regra, ações relativas a crime contra a honra, injúria, calúnia ou difamação. Fora disso, o rol é amplíssimo. Crimes contra o patrimônio, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a vida, há um rol realmente imenso de crimes que podem gerar ineligibilidade. Crimes que ainda estão por acontecer, ou seja, por ser avaliados por câmaras criminais, por exemplo. Se nós tivermos aí uma definição dessa câmara criminal até um dia antes da eleição, ainda é possível? Ainda é possível. É possível, inclusive, se vier depois disso. Por quê? Até o momento do registro de candidatura, pode ser manejada essa ação chamada ação de impugnação de registro de candidatura, tratando de duas coisas. Ineligibilidades previstas constitucionalmente, ineligibilidades até então existentes previstas pela legislação ordinária, infraconencional. Se essas ineligibilidades infraconencionais surgirem no decorrer do processo eleitoral, após esse prazo de cinco dias que eu disse que serve para o oferecimento dessa ação, essa ineligibilidade pode ser arguida lá na frente, depois da diplomação dos candidatos, por meio de uma ação chamada o recurso contra a expedição de diploma. Então, não é que se não veio a condenação até a data final do registro, o candidato está livre e não está. Se essa condenação surgir durante o período eleitoral inteiro, poderá ser alegada em recurso contra a expedição de diploma, e esse candidato, se vitorioso for, terá seu diploma cancelado. Pois é, e em que outra condição? Por exemplo, a lei do ficha limpa, ela fala em oito anos. Pessoas que tiveram condenações dentro desse período, mas as condenações não chegaram a esse período inteiro, a esse patamar de oito anos. Um caso concreto aqui, por exemplo, Ronaldo Lessa. Certo. Teve a sua condenação, cumpriu a sua condenação, mas está dentro desse período de oito anos. Pessoas que estão nessas condições terão a possibilidade de reaver o seu registro de candidatura? Eu não vou tratar de caso concreto, vou dar o arcabouço geral da legislação. O que aconteceu? Em 2010, o TSE respondeu duas consultas sobre a aplicação da lei, da ficha limpa, lei 135 barra 2010, aos casos que lhe eram anteriores. Na legislação anterior, o prazo de ineligibilidade era de três anos. O que a lei fez? A lei mudou o parâmetro. A lei disse que o prazo é de oito anos, só que acrescenta-se a esse prazo o momento da condenação por órgão colegiado até o término do processo. Então, na verdade, o prazo é indefinido. Não dá para dizer que o prazo de ineligibilidade é de oito anos. Não é, não. A partir do momento da condenação por órgão colegiado, já nasce a ineligibilidade. O que o TSE disse? Esse prazo novo se aplica a todas as pessoas, independentemente do prazo anterior ter sido cumprido, independentemente do processo anterior estar em andamento, é aplicável a todo mundo. Por que isso? Porque as condições de candidatura, as condições para a ineligibilidade ou as ineligibilidades serão analisadas no momento do registro de candidatura daquela eleição. Então, toda eleição, quando vier o momento do registro de candidatura, verá, pela justiça eleitoral, essa análise das condições de ineligibilidade ou das de elegibilidade. Por conta disso, o Ministério Público Eleitoral ofereceu as ações pertinentes contra todos, sem exceção. No julgamento do senhor Ronaldo Lessa, no caso concreto, o TSE se manifestou contra aquela posição que ele tinha assumido. Disse, não, esse caso é diferente, essa eleição, esse candidato poderá se candidatar. E reformou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral daqui, simplesmente seguiu a orientação da consulta do TSE. Só que o STF julgou essa matéria agora em controle concentrado de constitucionalidade. O que é isso? Algumas pessoas, alguns legitimados, podem levar ao Supremo Tribunal Federal a alegação de que determinada lei é inconstitucional. Quando se faz isso, se o Supremo definir pela inconstitucionalidade dessa lei, essa lei deixa de existir no ordenamento. Existe também uma possibilidade de pleitear que o Supremo afirme o contrário, afirme a constitucionalidade dessa lei. Esse ano foram três as ações de controle concentrado julgadas pelo STF sobre a lei da ficha limpa. Duas de controle, duas declaratórias de inconstitucionalidade e uma ação direta de inconstitucionalidade. Essas três foram julgadas nesse ano, o relator feminista Luiz Fux, números ADC 29, ADC 30 e ADI 1475, salvo engano. O que é que disse o Supremo? Não existe direito a regime jurídico. Se o regime jurídico foi alterado, se o prazo de elegibilidade foi ampliado para oito anos, esse é o prazo que deverá servir de parâmetro. Então, o Supremo, na verdade, se posicionou no sentido das consultas anteriores do TSE. O Supremo, embora tenha dito anteriormente contra o TSE de que a lei complementar 135 não se aplicaria às leis de 2010, nesse ponto o Supremo reafirmou que tinha dito o TSE numa consulta que não é nada mais, nada menos que o Supremo ia fazendo há anos. Você deve se lembrar da discussão acerca do regime previdenciário. Se poderia, emenda constitucional, ampliar o tempo de contribuição para a aposentadoria. O que é que o Supremo disse? Não existe direito a regime jurídico. Não há direito adquirido a regime jurídico. Mudou o regime, mudam-se as condições. O Supremo disse a mesma coisa agora. Não existe direito adquirido a regime jurídico anterior. Mudou o regime jurídico. O prazo atual é de oito anos nos termos da lei. Uma vez vinda a condenação por órgão colegiado, conta-se a partir da ineligibilidade, terminado o prazo da condenação, mais oito anos. Então quer dizer, na prática, eu vou pedir o meu registro de candidatura e nesse dia eu tenho que contar retroativamente oito anos. Não, pode ser mais do que isso. Pode ser mais do que isso. Pode ser bem mais do que isso. Pode ser, na verdade, um prazo de vinte anos. De vinte anos. Porque, olha, durante o transcorrer do processo, vamos pegar as condenações criminais, tá? Como exemplo, porque são muitas condenações. Mas imagine que em dois mil, por exemplo, houve uma condenação pelo crime de roubo, tá? Alguém foi condenado por roubo. Em dois mil. Pelo Tribunal de Justiça daqui. Aí ele recorre, certo? O recurso dele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal em dois mil e oito. Tá? Veja só, oito anos já se passaram. Já se passaram. Fatalmente ele não terá cumprido a pena ainda. Agora, porque a pena do crime de roubo é altíssima. A condenação foi de dois mil. Ele tá elegível pra essas eleições? Não. Ele está ineligível. Ou seja, a ineligibilidade retroagiu aí, doze anos pra trás. Vai depender do caso concreto. Não dá pra dizer que o prazo é de oito anos, é de dez, é de cinco. O prazo é absolutamente indefinido. Vai depender do momento em que proferida a condenação por órgão colegiado. E se houve cumprimento ou não de pena. Porque enquanto durar o processo, se o processo durar 30 anos e houvesse a condenação de órgão colegiado, ele está ineligível durante esses 30 anos. Olha, isso é uma notícia que a comunidade eu acho que vai aplaudir. Mudou-se o foco agora. Muita gente que tá aí não vai poder se candidatar e a gente vai ter uma renovação muito grande. Antes o ônus da demora do processo era imposto somente à sociedade. Poderia se postergar o processo quanto bem entendesse. Na verdade, os advogados criminalistas têm como grande foco, não a prova da inocência, têm como grande foco a busca da prescrição, a demora mesmo do processo. Hoje em dia, esse ônus é repartido. É repartido. Se houver uma condenação e o candidato resolver recorrer indefinidamente dessa condenação, ele estará ineligível durante o curso do processo, desde a condenação do órgão colegiado. E olha, ele não é só nessas condições não, viu? Temos também a questão da própria prestação de contas, que será alvo da nossa conversa aqui no Pauta Especial, logo após o intervalo comercial. Legenda Adriana Zanotto